E perna esquerda hoje inicia a partida com pivô de referência ao Minas, parece por ali o Renato. É a tentativa da jogada do Luiz, bateu cruzado! Gol do Minas! Ribeiro, camisa 30! Com menos de um minuto, ele bate cruzado. A bola desviada no meio do caminho, mata o Gustavinho! E agora o Minas tem um, o Praia não tem nada, Paulinho! Tem que ter muita confiança pra passar pelo Renato ali. Rapaz, tem uns dois quilômetros só de perna, olha aí, olha aí, mas perdeu! Vem o Praia, acabadinha, François, jogando bem, contra-ataque no Minas, pela ala direita, o chute! Bola pra fora, olha o Ribeiro! Olha o François, saiu agora de peito estufado, botando a bola pra lateral, LNF TV, o melhor futsal do mundo, ao vivo e online. De 13 minutos, pro fim da primeira etapa. Vai o Neto, primeira participação dele com a bola nos pés, o craque Neto. Aí a pancada pra defesa tranquila do François, chutou o Hugo. Camisa 39, também participando pela primeira vez da partida. E conseguiu pela primeira vez, aí se desvencilhada a marcação e dá trabalho pro François. E o Libânio é o vice-artilheiro com quatro gols, né? No começo da transmissão a gente falou que eram três, mas na última partida ele marcou o quarto. Aí o chute! Gol! Do Minas! Leon, camisa 13! Na bola parada, sempre com muito veneno. Se o Ferro não tá fazendo gol, ele dá assistência e fala, faz, Leon! Agora Minas 2, praia 0, Paulinho! Tá jogando aqui pelo Minas. Este é o João Pedro, camisa 33, bom lançamento pra pintar o terceiro, Gustavinho! Tava ligado de novo o Gustavinho. O alto corte na defesa no praia. Macdoval, trabalhando de lado com o Neto, esticando a bola na quadra de ataque, o chute! Gol! Do praia! Zaza, camisa número 11! Ih, que passe, que bola! Do Neto! Deixando o Zaza na cara do gol, ele só tirou do François! Agora Minas 2, praia 1, Paulinho! Pela vida boa, hein? Você curte uma praia, depois curte o futsalzinho. E hoje o quarto já começa, né? A esquentada. Saiu mal o praia, vem a pancada! Dá a bola pra fora! Quer jogo o Claudinho, participando de todas as ações ofensivas do praia. Aí ele com a bola, Claudinho! Encara a marcação, tentou o passe, errou! E vem contra-ataque no Minas, pra fazer o terceiro chute! Gol! Laço! Ribeiro, camisa 30! O terceiro do Minas! Puxando o contra-ataque, faz 3x1! Reveja! No erro de jogada no Claudinho, deu de graça pro Ribeiro, que arrancou de trás da quadra. Deixou o Gustavinho na saudade e fez com o gol vazio! Agora Minas 3! Praia Clube 1! Encara a marcação do MacTobal! Procura a opção do passe, bola à frente! Prendeu ali o Henrique no meio de dois, foi desarmado, Neto! Ligação pelo alto, antecipação do João! Vem contra-ataque no Minas, João Pedro! Batendo a bola pra fora com o desvio! No meio do caminho do Rafa! 6 segundos, 4, 3! Aí o Libani vai segurar pra acabar a primeira etapa! Na arena do Minas Tênis Clube, final do primeiro tempo! Minas 3, Praia 1! É o placar no intervalo, os gols marcados por Edinho contra Leon e Praia! Este é Zaza! De novo com o Neto, tem espaço pro chute! Bateu! Bola pra fora! Marcação por ali, volta o jogo mais atrás Luiz, aí a bola por dentro, tabela rápida Olha o Leon, batendo pro gol! Defendeu o Gustavinho! Bola à direita, este é o Hugo O cara marcação por ali, vem pancada, ameaça o chute A bola por cima do gol Na individualidade agora do Hugo É, fez uma coisa diferente, né? Que eu tava falando a equipe do... Paulinho, qual o melhor jogador do Praia e do Minas? Pergunta capciosa, daqui a pouco se responde Vem o Minas! Saiu o Gustavinho! Pra evitar o quarto gol, passe atrás, Renato! E tava ligado o Murilo Ziller Então a gente teve poucos, poucos lances de gol, claro, no segundo tempo É isso! Tem a bola aí aqui pro Minas Se passar pra quadra de ataque, Claudinho Bate de bico! Françoara sobra! Pedrinho! De novo o Françoar! Dando uma instrução com o João ali Monstra, hein? Gestipulando, falando E aí vem o Libânio Bateu do pro gol! Gustavinho Não tapa na bola